Música Cidadezinha cheia de graça, tão pequenininha que até causa dó Com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca, nem um segundo E fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo Eu, que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a tristecina Há quem me dera ter lá nascido, lá toda a vida pôdei morar Cidadezinha, tão pequenina, que toda cabe num só olhar O autor deste poema é Mário Quintana O livro é A Rua dos Cataventos Organização Tânia Franco Carvalhal Poesia completa Rio de Janeiro Editora Nova Aguilar 2006, página 107